A Polícia Militar em Caratinga divulgou uma lista de procurados do 62º Batalhão. De acordo com a Polícia Militar, são infratores envolvidos em diversos crimes violentos e possuem mandados de prisão decretados. As informações sobre o paradeiro dessas pessoas podem ser repassadas através dos números 190 e 181, que é o Disque Denúncia. Eu lembro a você que sua identidade é preservada. Tudo acontece de forma anônima, muito sigilosa. O Disque Denúncia completa 16 anos este ano. O mês de novembro foi o mês do início do Disque Denúncia. E todos os resultados são favoráveis à população de bem.